Chegou a chance que você queria pra mudar Morar num lugar lindo que você sonhou Aqui é o seu bairro, você sabe Eu sei, sua vida merece um play Vem, tem tudo aqui pertinho pronto pra viver Vem ver o nosso stand pra você entender Chegou a sua hora, você sabe Eu sei, sua vida merece um play Sua casa te esperando Eu sei, sua vida merece um play É a chance que você sonhou Sua vida merece um play